Olá, sou o Marco Aurélio e esse é o nosso bate-papo musical. Vamos falar agora a respeito do órgão. Não dá para falar sobre o órgão sem também falar um pouco sobre o piano e o cravo, que são instrumentos que têm a mesma interface, homem-máquina. E também não dá para falar sobre órgão sem também falar sobre a igreja cristã, porque culturalmente esses dois elementos estão associados. O órgão, órgão de tubos, órgão acústico, ele é mais antigo que o piano, ele é mais antigo do que o cravo. Então o órgão seria um instrumento de tecla mais antigo que existe. Ele é anterior à época de Cristo. É um instrumento realmente bastante antigo. O órgão seria uma transformação da flauta, das flautas, para um instrumento de tecla. Seria essa a ideia. Mas os tubos foram aperfeiçoados e vários tipos de som foram acrescentados ao instrumento. E esses instrumentos eram muito caros. Ninguém podia ter esses instrumentos em casa. Somente as grandes igrejas, as grandes catedrais, podiam fazer esse tipo de investimento. Até mesmo porque, para que o som ficasse bonito, a acústica precisava gerar uma reverberação interessante. E essa reverberação requeria um prédio apropriado, um salão amplo, para que houvesse um boneco. Então, aquelas catedrais tinham essa condição. Dá até a impressão de que não eram igrejas, catedrais, com um órgão dentro. Era um órgão com uma catedral em volta. Tamanho era o cuidado com a sonorização para o órgão. E era um grande privilégio naquela época poder tocar um instrumento desses. Depois, com o passar do tempo, houve a necessidade de reduzir o custo. De modo que as pessoas pudessem ter esses instrumentos em casa. O órgão de tubos não era possível ter em casa. Aí, então, surgiu a ideia de, ao invés de transformar instrumentos de sopro em instrumentos de tecla, que seria o órgão, transformar instrumentos de corda em instrumentos de tecla. Foi aí, então, que surgiu o cravo. O cravo tem um som um pouco parecido com o do violão com cordas de aço. Só que o som do cravo, ele é cansativo na nossa cultura brasileira. Se você escutar uma hora de músicas com solo em cravo, você vai ficar esgotado, cansativo, porque o som do cravo é agressivo. É um som estridente, brilhante, forte. Havia a necessidade de transformar o som do cravo num som mais suave. O termo suave, manso, no idioma original, empregado na música italiana, a palavra é piano. Então, nas partituras, quando se lê piano, pianíssimo, significa algo suave, bastante suave. Então, se descobriu uma forma de transformar o som do cravo num som mais suave e mais confortável. Então, esse instrumento ficou sendo chamado de piano. O piano, então, é uma evolução do cravo. E o piano surgiu, inicialmente, na forma horizontal. Piano horizontal ou piano de cauda. O piano vertical veio depois, numa forma de baratear e ocupar menos espaço. E aí as pessoas podiam ter nas suas próprias casas, embora a acústica, o som, não fosse tão bom, principalmente nos graves. Com o advento da eletrônica, da eletricidade, foi possível criar circuitos elétricos que gerassem sons que lembrassem um pouco o som do órgão de tubos. Isso, por volta de 1934, mais ou menos na época das válvulas, foi quando um relojoeiro conseguiu criar um mecanismo, um sistema eletromecânico para geração de sons. E essa geração de sons, depois, foi transformada num instrumento musical. Foi o primeiro órgão Hammond. E o sistema era bem precário para os pátalos atuais, porque era um sistema eletromecânico. Havia um motor síncrono, rodas dentadas, bobinas para captação de campo magnético ali, amplificador de áudio bem rudimentar, estamos falando de 1934. E o som era bonito, era agradável de se ouvir. E a genialidade do pessoal era tão grande, mas tão grande, que eles descobriram quais eram os principais harmônicos que formavam os principais sons dos órgãos de tubos. Então, eles formaram aqueles nove harmônicos, bastante conhecidos dos organistas de hoje. E, já naquela época, eles conseguiram gerar separadamente esses nove harmônicos para todas as novas musicais, cinco oitavas, e configurando a intensidade desses harmônicos, você conseguia escolher vários sons diferentes dos órgãos de tubos. Nos órgãos de tubos, nós temos os stops, que são comandos mecânicos, chaves mecânicas, que você usa para habilitar ou desabilitar a passagem de ar para alguns tubos que tinham sons específicos. Então, em controlar um dos stops, você conseguia escolher o tipo de som que você queria no órgão de tubos acústicos. E no órgão eletromecânico, controlando os harmônicos, você também podia simular cada um desses sons aí. Tudo isso daí foi patologado. Foi realmente algo genial, algo de vanguarda para aquela época. E, dessa forma, conseguiu-se criar um órgão muito mais barato do que o órgão acústico, o órgão de tubos. Ainda era caro, ainda era muito caro na época. O valor era correspondente ao de um automóvel. Mas, comparado com o valor de um órgão de tubos, realmente era irrisório. Dessa forma, o órgão, esse órgão eletromecânico, se popularizou bastante nas igrejas mais pobres, igrejas menores, que não tinham condições de ter um órgão de tubos. Então, eram as igrejas que tinham apenas um piano. Então, começaram a adquirir esses órgãos. Então, o órgão se popularizou. Depois, quando surgiu a eletrônica, por volta de 1950, aí surgiram versões já não mais eletromecânicas, mas versões puramente elétricas. Viam depois as versões eletrônicas, por fim as versões digitais, e o custo foi caído cada vez mais. E a qualidade do som foi melhorando cada vez mais, tornando o uso do órgão cada vez mais interessante, tanto nas igrejas quanto nas residências. Nos Estados Unidos, isso teve um efeito interessante, porque as igrejas mais pobres nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, eram as igrejas formadas por descendentes de escravos, os negros, e eles tinham uma sede de música muito grande, porque ali foi o berço do blues, e grande parte das influências do jazz também, o soul, o spiritual, a origem do gospel. Então, eles começaram a criar arranjos diferentes no órgão eletrônico, no órgão Hammond, e isso por volta de 1940. E esses arranjos diferentes, que não se usavam nas igrejas tradicionais, começou a ficar super popular. O órgão Hammond, ele foi concebido para imitar o órgão de tubos, porém, ele não conseguia imitar totalmente, o som era diferente, mas lembrava um pouco o órgão de tubos. Porém, os negros que pertenciam àquelas igrejas pobres, no sul dos Estados Unidos, que eram descendentes de escravos, conseguiriam fazer sons tão bonitos naquele órgão, que começou a virar uma característica, que até hoje, muitas igrejas lá, ainda não têm essas características do gospel original. É aquilo que nós vimos nos filmes por aí. E é realmente um som inigualável, e que nada mais tem a ver com o som do órgão de tubos litúrgico, com o órgão de tubos clássico, usado na música clássica. Realmente, a mudança foi muito grande. E isso daí acabou, sendo uma marca registrada desse órgão eletromecânico, e que ainda hoje é usado para essa finalidade, e preservam essa característica. Foi algo realmente formidável. E até hoje, no rock, no jazz, no blues, o órgão, o Hammond, ou clones do Hammond, são usados para dar esse efeito, esse brilho que foi criado no início daquelas igrejas que começaram a usar o órgão eletromecânico. Já no Brasil, a história foi bastante diferente, porque o órgão Hammond, ele era muito pesado, e eram feitos nos Estados Unidos, se não me engano, em Chicago, por uma época, pelo menos. E para vir para o Brasil, precisava vir de navio. E o Brasil tinha clima tupical. Então, o órgão Hammond, ele sofria algumas alterações para que suportasse o clima tropical no Brasil. A começar do óleo lubrificante, porque havia uma bomba para que o óleo lubrificante circulasse, como acontece no momento de um automóvel. E a alta temperatura no Brasil fazia com que a viscosidade desse óleo se alterasse. Então, a fluidez do óleo era diferente. Então, o órgão tinha uma adaptação para o clima tropical. Então, no Brasil, era muito caro esse órgão Hammond. Somente algumas igrejas, alguns clubes podiam ter, algumas escolas podiam ter esse tipo de órgão. Então, ele não se tornou popular no uso doméstico ou no uso da parte de igrejas pequenas. Com a vinda da eletrônica, nos anos 70, começou a surgir no Brasil uma enxurrada de órgãos eletrônicos de qualidade bastante inferior ao do órgão eletromecânico Hammond. Foi a época dos órgãos Minami, Gambit, foram as principais marcas brasileiras de órgão eletrônico. Foram muitas outras marcas, mas essas são as principais. E o som desses órgãos não chega nem perto da qualidade do som de um legítimo órgão Hammond. Mas era aquilo que o brasileiro podia ter. Era o que o brasileiro podia comprar. Era algo feito no Brasil. Estamos falando daquela época do mercado fechado. Era difícil você importar. As taxas de importação, a burocracia, era muito grande. Então, você comprar algo feito no Brasil facilitava demais. Só que o som deixava muito a desejar. E isso daí, inclusive, foi piorando. Porque, como os primeiros órgãos eletrônicos do Brasil tinham uma demanda muito grande, porque se precisava de órgão eletrônico, porque se ouvia-se o som do Hammond, queria-se ter esse som, mas não se podia comprar. Então, comprava o feito no Brasil. Os primeiros eram até melhores. Eram os órgãos 100% analógicos. Com o passar do tempo, já na década de 90, a procura começou a cair. Porque começou a entrar o teclado sintetizador, o teclado arranjador, que começou a fazer uma concorrência muito grande com o órgão eletrônico. Então, a qualidade começou a cair drasticamente. Foi uma pena. Então, esses órgãos eletrônicos acabaram tendo uma imagem ruim no Brasil. No começo, eles foram muito bem-vindos. Mas, como o som era muito fraco, então, com o tempo, o uso deles acabou cansando. No final da época de ouro do órgão, a imagem estava muito desgastada. Se tinha uma ideia de um som feio, um som pobre, um som cansativo. E ao passo que os teclados eletrônicos e digitais foram melhorando cada vez mais. os primeiros eram muito ruins. Mas, depois, a indústria digital, com os microcontroladores, DSPs, foi aperfeiçoando. E, cada vez mais, o som microprocessado, microcontrolado, desses teclados digitais, foi se aproximando cada vez mais do som verdadeiro do instrumento. de modo que o uso do órgão eletrônico foi decaindo, foi abaixando. Se você for observar as primeiras músicas de Roberto Carlos, no final da década de 60 e na década de 70, você vai perceber que grande parte daquelas músicas tinham o som de órgão ao fundo. Era aquela época da Jovem Guarda. A época da Jovem Guarda foi a época de ouro do órgão eletrônico no Brasil. No caso do Roberto Carlos, o organista era o Lafayette, que ainda toca hoje em dia e muito bem, por sinal. E, aliás, ele toca num órgão igual ao meu, um TX-5 da Tokay. E era aquela época que todas as músicas da Jovem Guarda, quase todas tinham como base o órgão. Não era o violão, era o órgão. Porque era uma coisa bonita na época, era uma novidade e se tornou um símbolo da Jovem Guarda. Era uma quebra de paradigmas antigos que existiam antigamente. Só que, como tudo aquilo que é usado intensamente, acabou cansando. E no final da década de 70, início da década de 80, já não se usava mais o órgão. Caiu bastante. O próprio Roberto Carlos, por exemplo, no final da década de 70, você vai ver que não tem mais o órgão. Você vai ver que nenhuma das músicas do Roberto Carlos, a partir de 78, usa mais o som do órgão. Acabou. Então, foi uma coisa abrupta. Numa época, todas as músicas usavam órgão. E depois de um momento, todas as músicas separaram de usar o órgão. Foi algo realmente bem forte. Na década de 80, foi o auge dos sintetizadores. A música brasileira e a música americana começaram a fazer forte uso dos sintetizadores. O próprio Van Halen, por exemplo, imortalizou o uso dos sintetizadores em muitas músicas deles. Porque foi a época em que se deixou de usar o órgão. O órgão ficou para trás. O órgão que foi muito usado no rock, principalmente, dos anos 70, na música de vanguarda dos anos 70, ficou para trás. E no Brasil, também, no Brasil, na música popular, usava-se muito o sintetizador nos anos 80. O órgão foi para trás. O órgão acabou se limitando ao uso nas igrejas. Já na década de 90, o uso nas igrejas também começou a cair. Ao passo que, na música popular, o órgão começou a voltar nos anos 90. Isso porque o som daqueles órgãos eletrônicos brasileiros, a exemplo do Minami e Gambit, eram muito fracos, eram muito feios. Então, ninguém queria usar aquele som na música popular. Mas, na década de 90, os clones do Hammond começaram a se popularizar. Começaram a surgir várias imitações do Hammond e que chegavam próximo do som do Hammond. Então, o som do Hammond começou a voltar na música popular, no rock. E, então, desde então até os dias de hoje, o som do Hammond nunca mais abandonou a música popular. Não é todas as músicas que usam, mas, de vez em quando, no rádio, você escuta uma ou outra música que tem o fundo musical ali, uma base feita com o órgão. Até mesmo no rock também. Mas, o órgão é colônia do Hammond. Porque o Hammond verdadeiro, original, o elétrico mecânico, nos dias de hoje, é muito caro. Então, são aquelas intas e vindas que o mercado musical gera. Tem os altos e baixos. De repente, faz sucesso, depois cai, depois volta um pouquinho. Então, hoje, o som do órgão na música popular, no rock, ele não é mais aquilo que era na década de 70, mas, ele continua tendo o seu papel. Ele não foi descartado. O seu papel é sempre como uma base bem suave. Então, dificilmente você vai ver o órgão se sobressaindo bastante na música de hoje. Ele é sempre suave e tal e dá um efeito muito bonito. Até na música country, por exemplo, o órgão é bastante usado. Ainda nesse assunto sobre o órgão, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o órgão no ponto de vista específico das igrejas, para a gente ver o que aconteceu como órgão no uso litúrgico. Então, até lá. Tchau.